Gente, olha que roupas gostosas que a gente vai mostrar pra vocês. Vamos começar com umas blusas em preto e branco, que é um clássico que a gente ama e todo mundo fica bem, né, Aline? É verdade, combina com várias coisas. Bom, a Aline já tá com o look todo preto e branco, né, lindo. Ó, bem que caberia aqui, né? É verdade. E essa também, olha que linda, com essa folha. Achei super bonita essa blusa. Atrás ela é uma viscose, são mais tecidos. Aqui, ó, a gente não montou com calças, enfim, outras coisas, pra vocês ficarem na criatividade de vocês, tá? Olha essa aqui que linda, azul marinho. Na frente é cetim, com uma cedinha e atrás é malha. Isso aqui fica uma delícia no corpo. Achei linda essa estampa, isso aqui com uma calça branca fica maravilhoso, ou uma bermuda. E esse conjunto, olha que lindo, de malha geladinha também. A blusa é bem paciquinha, eu amei essa estampa, achei muito linda. Essa estampa da Aline. E com a conta cor, né? É, bem cara da Aline, essas estampas. E agora, gente, esses vestidinhos, aquela malha geladinha que vocês gostam, olha que amor. São todos os mesmos modelos, esses aqui. Sim, em estampas diferentes. Isso aqui tem um movimento, é uma delícia no corpo, e olha o comprimento da manguinha, pra quem não quer mostrar o braço. Então, tem essas duas estampas. Essa aqui, tem gente que tá levando todas as estampas, né? Exatamente. E tem mais essa estampa aqui, olha que estampas maravilhosas. Isso aqui não amassa, vocês podem levar na mala também, tranquilo. E é super bonita. Olha que cor bonita esse turquesa, que bonito essa saia dele. O tecote também é mais profundo e tem uma manguinha. Gente, não sei se todo mundo já tá sabendo, as cores de 2021, turquesa, os tons de azuis, e mais o branco, porque eles queriam manjar. Isso é informação que me passaram, então. Aqui, ó, esse outro vestidinho de tipo Maria, que a gente adora, isso aqui não marca nada. Ele tem uma manguinha que é um amor, olha aqui. Nós temos nessa cor, nesse verde, e temos o preto também, que a gente não botou aqui, porque preto é preto, né? É, e outro no mesmo tom de verde, esse aqui, ó, que tem o bolsinho na lateral. Isso aqui dá uma graça. E atrás ele tem essas preguinhas, ele não marca nada, fica muito bonito no corpo. Esse aqui tem que provar, porque no corpo ele fica outra coisa, assim. E esse também tem preto, né? Preto azul marinho. Preto azul marinho. Olha aqui que graça esse vestido. Olha essa manguinha. Isso aqui fica tão bonito. Gente, a gente veste esse vestido e já emagrece 10 quilos só na hora. Ele tem o mesmo efeito daquele de tule, né? Exatamente. E com esse babado embaixo, isso aqui é uma roupa maravilhosa pra vocês usarem agora no verão, e usar na noite de Natal. Inclusive. Inclusive. Olha esse aqui, bem básico, também com uma manga que a gente gosta, um decote mais profundo. Só tem esse detalhe aqui, lindo ele. Aqui, gente, esse aqui, eu adorei esse vestido. Ele pode parecer bem básico. Eu botei aqui um brinco pra não esquecer de mostrar pra vocês que esse vestido, ele cresce muito com o acessório, porque ele é bem basicão, com tecido que é uma delícia. Olha que amor. Isso aqui vocês colocando com qualquer acessório, eu peguei esse brinco aqui, que eu acho que ficou show, e se encher de pulseira, uma bolsa de palha, enfim. Essa roupa aqui, tu tem que fazer crescer com os acessórios. Porque ele é básico. Ele é bem básico. É. Olha esse aqui que bonito também. Tem uma manguinha curta, um aberto no ombro. Olha atrás. Esse também tem, esse é um preto e a gente tem em azul. Lindo esse vestido no corpo. O azul não tem essa estampa atrás, ele é azul liso atrás, tá, gente? Bom, eu acho que hoje é mais ou menos isso. E aguardamos vocês aqui na loja, que tem muita coisa bonita.